é bem pessoal vamos de fantôquer do Flamengo que tá desenhando um belo engolfamento é esse que é do de hoje dia 27 de setembro terça-feira tá em tá sendo engolfado pelo que ano de ontem 26 de setembro segunda-feira vocês vejam que esse abraço aqui tá dando o aso ao início de uma onda corretiva se a gente considerar que depois dessa longa acumulação triangular aqui deixa eu aumentar para vocês verem é ele explodiu numa grande onda um isso aqui teria sido uma onda dois isso aqui uma onda três que levou o fan token para 2.90 na máxima e agora a gente deve iniciar uma onda quatro bem lateralizada é possível até que ela que ela deu um beijinho essa onda corretiva de um beijinho na linha superior da nuvem na projeção para aí sim se desdobrar numa onda 5 que deve levar o fan token para algo entre três e quarenta talvez quatro dólares então isso aqui seria uma onda um uma onda dois uma onda três uma onda quatro e uma onda cinco tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com atom xtz e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco